Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Inglês Técnico para Mineração. E na aula de hoje o assunto é Highwall Mine Method. Então a gente continua aqui com os métodos de labra a céu aberto. E nesse caso a gente está falando de ainda um método de labra do tipo mecânico, tá? A gente está falando de um método pouco comentado no Brasil. Para quem não me conhece, sou o Michael Santos, professor de Engenharia de Minas pela UFOPA. E vamos começar. Terminology, Highwall Mine Method. Aqui a gente tem um modelo. A gente sente olhar a figura e a gente vai ver carvão mineral representado aqui nesse esquema. Em layers, eles ocorrem em camadas, certo? Nesse caso aqui, observem que está sendo lavrado no local que já existe uma mina. Talvez uma trincheira, um open pit da vida. Pode ser no topo da montanha, tá? Acontece onde já teve uma outra operação de mina, não com esse método. Então vamos ver aqui, por definição. Highwall Mine is a method created in order to increase the coal recovery. In a pit where the strip ratio has reached its economic limit and surface operations are no longer cost effective. Então esse método foi criado na ideia de recuperar uma lavra que já é pré-existente, como eu acabei de falar. Numa cava, podia ser um resto de open pit, um resto de strip mining. E chegou no limite econômico na cava matemática, né? Se for um open pit, se for uma lavra em bancadas. E as operações de superfície não são mais interessantes aprofundar mais. Se aprofundar mais, o custo-benefício não é positivo. Então não vale a pena ser lavrado. Contudo, muitas vezes, como acontece aqui nessa imagem, aqui a gente tem trench. Tipo, como se fosse um manto em cheiro e tal, uma escavação que já ocorreu antes. Já foi extraído um pouco aqui, ó, de carvão. Aqui também. Pode ver que o layer tá vazio aqui, ó. Começa a se extrair e recuperar um carvão que tinha sido deixado pra trás. Então, a ideia principal do método é isso. Recuperar o minério, nesse caso, geralmente carvão. Na verdade, todas as referências que eu avaliei, todas só falam de carvão. Então ele recupera o que foi deixado pra trás. Então, a gente tem aqui que, pra ser efetivo esse método de lavra, ele tem um critério chave pra poder funcionar. Esse critério, ele vai ser de que as rochas encaixantes, né, as rochas que cercam esse veio de carvão, esse corpo mineral de carvão, ele seja capaz de se auto-suportar. Por quê? Porque vai ser retirado boa quantidade de carvão que ficou pra trás e a parte de cima não pode, né, colapsar. Então, a ideia é tirar o suficiente, aproveitar melhor o carvão, mas ainda assim ter quantidades suficientes pra deixar estável o maciço rochoso que tá ao redor do minério. There are two types of highwall mining. Tá? Tem dois tipos desse método de lavra, highwall. Continuous highwall mining, CHM, CHM e auger miners. Os dois tipos que ele fala, ele tá diretamente relacionado com o tipo, o tipo de equipamento utilizado pra realizar essa recuperação do carvão. Quando a recuperação do carvão, ele é feito com instrumentos retangulares, então, fica vãos entre a camada de carvão, fica vãos retangulares, ele é feito com continuous highwall mining, dessa forma. E auger miners cut, corta a camada, o veio de carvão mineral, de uma maneira circular, porque é feito com equipamento helicoidal, como a gente vê aqui nessa imagem, aqui embaixo. Pera aí. Aqui, ó, equipamento helicoidal. Quando é dessa forma, é auger mining, é chamado dessa forma. Mas, tradicionalmente, de forma genérica, a gente chama de highwall mining, tá? E aqui é esse equipamento mais moderno, que é utilizado, que virou, que se tornou convencional a se fazer nesse método de lavra, e é o CHM, tá? Continuous Highwall Mining. Tá aqui os diâmetros que, tipicamente, ele é perfurado de 2.9, a 3.5 metros, o retângulo, tá? E, aqui na forma auger, a gente tem diâmetros de 1.35 até a minha altura, 1.80. Então, não é algo, assim, muito gigante, não são equipamentos gigantes. Tem que ser só do tamanho suficiente pra alcançar uma cobertura de carvão inteira. Aqui. An entry, ainda sobre a definição do Highwall Mining Method. An entry into the coal seam is made by a continuous miner, remotely operated, from a cabin at the surface. The cut coal is transported by conveyor behind the miner to the outside. Using a television camera, the operator can see and control the mining's progress. Então, por que que é o método de lavra-céu aberto? Já que ele vai por debaixo da terra o equipamento. Tanto se for o equipamento helicoidal de corte helicoidal, quanto o minerador contínuo. Similar, inclusive, ao equipamento de corte do minerador contínuo tradicional, que é subterrâneo. Ué, se o equipamento entrar debaixo da terra, né? Fica debaixo de uma camada de rocha, de rocha competente. Por que que é o método de lavra-céu aberto? A definição mais específica de por que que é o lavra... Quando se tem um método de lavra-céu aberto, é que o operador, o ser humano, ele não chega a adentrar. Por mais que faça uma cavidade, faça um pequeno túnel que caberia uma pessoa, que cabe uma pessoa, não existe a necessidade, o operador, o trabalhador, o minerador, ele acaba não entrando debaixo da terra. Só que entra o equipamento. Ele entra e remove tudo sem ter a presença do homem dentro do espaço confinado. Então, é o método de lavra-céu aberto. Esse método de lavra, ele é muito pouco falado no Brasil. Ele foi criado, na verdade, em 1970, mas ficou amplamente utilizado em 1980 nos Estados Unidos. Na Austrália, ele come porque tem carvões... Tem depósitos de carvão bem similares dos Estados Unidos, cercado por rochas competentes, e aí veio do carvão entre essas rochas competentes. Foi utilizado, é utilizado até hoje, mas ele começou a ser utilizado na década de 90. Na Índia, tem algumas minas também que utilizam esse método. O primeiro método lá na Índia foi em 2013. Então, a Índia, para quem não sabe, é um país minerador, principalmente de carvão. Em 2010, 80% da produção de energia do país, da Índia, era de carvão mineral. Aqui, o mapa de conceitos. Como a gente viu antes, método de lavra. Várias características entre elas. Strip Eration, relação estéreo-minério, que foi a nossa primeira aula. Aí, a gente vai ver, dependendo das características do corpo mineral, econômica, maquinário, entre muitas outras, e a relação estéreo-minério, a mina vai ser subterrânea ou a selva. A gente viu na segunda aula, na segunda aula, Open Pit Mining, o método de lavra em bancadas ou em cavas, também pode ser chamado assim. Open Pit Mining, e depois a terceira aula, Open Cast Mining, ou Strip Mining. A última aula agora, a quarta aula foi Quaring, e agora, High Wall Mining, que ela pode ser dividida em cantinas, High Wall Mining ou Augur Mining. Ok? Dependendo do maquinário utilizado. Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Deixa nos comentários. Tá aqui as referências. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó, que é um pouco diferente das últimas referências. É um livro puramente de High Wall Mining, tá? Então, qualquer dúvida, já sabe. Obrigado pela atenção.